Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa série de guia para iniciantes de Dwarf Fortress aqui no canal do Aki, a mais pra ter vocês comigo, e hoje eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, contar dessa série aqui pra aquele seu amigo que tá começando a jogar Dwarf Fortress também, porque vai me ajudar, vai ajudar seu amigo, todo mundo vai ficar feliz, você vai deixar o like, vai se inscrever, ativar o sininho, é uma maravilha, tá bom? Legal. Então, pessoal, nos últimos episódios nós vimos muita coisa, como dar um embarque, como setar as nossas primeiras tarefas, o que você tem que fazer no início, vimos muita coisa, tá certo? Nesse episódio tem dois objetivos, na verdade, eu quero mostrar pra vocês como interagir com os workshops e também como automatizar certas tarefas que você sempre vai ter que fazer, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, como que a gente interage com os workshops? Nós construímos vários workshops no último episódio, se não me engano, e agora nós podemos interagir com essas coisas. Vamos interagir aqui com esse workshop aqui, que é o Craft Dwarf, certo? Vou clicar nele. Beleza, eu abri a tela dele, pessoal, tá certo? Então, aqui tem várias coisas que a gente pode fazer, mas por enquanto a gente vai se concentrar no menu Tasks aqui, tá bom? Por enquanto a gente vai se concentrar aqui. Primeiro eu vou adicionar uma nova tarefa aqui, e nessa tarefa, repara que eu tenho um monte de coisa que eu consigo construir nesse workshop. É um workshop que tem muita coisa mesmo, pessoal, no geral. Só que aqui, pessoal, nós queremos uma coisa que é de madeira, em especial, e em especial, nós queremos produzir uma coisa chamada Bolts, tá certo? Então, é só eu clicar aqui, que ele já vem pra cá, tudo bem? Eu vou fechar, que eu vou te mostrar outro jeito de fazer isso. A gente vai aderir a New Tasks. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que ir no submenu aqui, o Wooden, e daí a gente pode digitar aqui e procurar por Bolts, tá vendo? Ele tá aqui. Uma coisa que, infelizmente, acontece é o seguinte, se eu vier aqui e eu digitar Bolts aqui, ele não vai aparecer, porque ele tá dentro de um submenu, e essa busca aqui, ela é só naquele menu que você tá naquele momento. Então, se eu clicasse aqui e escrevesse Wood, por exemplo, daí sim, os itens de Wood, né? Abre um menu, ok? Abrimos o menu de Wood, e eu vou digitar aqui agora Bolt, e agora Wooden Bolts, tá certo? Então, se eu clicar aqui, pessoal, neste momento, isso quer dizer que tem, nesse Workshop, está programado pra que um Bolt seja feito. Na verdade, salvo engano, os Dwarfs fazem de 5 em 5, o Bolt. E isso aqui é utilizado pelos caçadores pra caçar, como flecha, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, marcar isso aqui pra ser repetido, então o anão vai fazer, olha só, o que vai acontecer? Vamos ficar de olho aqui pra vocês verem. Alguém vai vir fazer isso aqui, alguém já tá vendo. Esse cara aqui, quem é você? Whitton Dismasch-Whatever. Eu vou até renomear ele, ele é o administrador. Ele vai ser o Waka. É o cara que tá fazendo isso aqui nesse momento, tá certo? Beleza, então, ele tá vindo aqui fazer o Wooden Bolts. Repara, ele já vai terminar daqui a pouco. Uma das maneiras que dá pra ver quais jobs eles estão fazendo é apertando J, não é J, é O. Também não é O. Enfim, tem que ser aqui no menu de Tasks, qual que é a... é T, ok. Aqui no T, pessoal, você consegue ver o que cada anão tá pra fazer e o que tem de coisas aqui que não estão sendo feitas ainda, tá vendo? Então, repara, o Waka, ele tá aqui, ó, e ele tá fazendo o quê? Wooden Bolts. Então, aqui estão todas as tarefas. Aqui tá dizendo quem tá alocado a elas e aqui tá dizendo qual lugar que é, tá certo? Que legal. Vou deixar ele fazendo aí. Vou colocar o mouse aqui em cima pra gente ver o que ele tá fazendo. Se eu clicar nele, pessoal, eu vou... Se eu clicar no Workshop, na verdade, eu vou conseguir ver o que o Waka trouxe pra cá. Tem uma pedra aqui e tem uma madeira aqui, ó. Date Palm Logs. Tá vendo? Vou despausar. Deixa acontecer aqui. Perfeito. Então, ele terminou de fazer. Vamos ver se tá aqui ainda. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Date Palm Wood Bolts. Tem 25 feitos aqui. Tá vendo, pessoal? Legal, né? Então, isso aqui tá aqui agora porque ele não estocou em lugar nenhum. Ele simplesmente deixou ali no Workshop. Perfeito? Perfeito. Tem como a gente especializar ainda mais essa tarefa. Como? Eu poderia vir aqui em ADD New. Eu poderia vir aqui em Wood e Bolts. Legal. E daí, pessoal, clicando aqui, ó, eu consigo dizer do que que eu quero que faça isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu quero Bolts exatamente de Liste. Então, eu vou clicar aqui e agora isso aqui vai fazer Liste Wood Bolts e não exatamente só Wood Bolts de uma matéria qualquer. Outra coisa que eu posso querer fazer é marcar isso aqui pra se repetir. Tá bom? E eu posso marcar isso aqui também pra que você esteja feito agora, com urgência. Então, eu vou marcar aqui pra que isso aqui aconteça. Vou despausar. Alguém vai vir fazer isso aqui. Vamos ver quem vai vir. O Aka de novo. Olha só. Certo? Então, ele tá aqui agora fazendo o que eu pedi com o Liste Wood Logs. Então, você consegue personalizar o que você quer que faça dessa forma. Eu vou desmarcar aqui. Eu não quero que isso aqui fique sendo repetido. Quando é repetido, pessoal, ele vai terminar. Daí, ele vai fazer de novo. Ele vai ter... Vou esperar. Só pra vocês verem o que que acontece. Ó, ele terminou e ele já veio fazer de novo. Tá certo? Então, agora, olha só. 25 Wood Bolts e 25 Wood Bolts de Liste. Aqui. Esse menuzinho quer dizer que não ficou da melhor qualidade possível. Posso clicar aqui pra ver, ó. Não, foi bem craftado. Ok. É um craft decente. Vou clicar aqui de novo. E esse aqui com maisinho? Ele é... Finally Crafted. Esse aqui realmente é melhor. Tá certo? Legal. Então, eu vou desmarcar aqui e vou apertar X aqui pra eu tirar essa tarefa aqui que eu não quero que ela aconteça assim. O que que acontece, pessoal? Tem os Bolts ali. Os caçadores vão caçar. Tá certo? E pode ser que esses Bolts acabem e até eu ficar sabendo que os Bolts acabaram e que a caça parou e tudo mais, isso é muito complicado de você fazer. Mas o Dwarf Fortress implementa um manejo de gerenciamento dessas tarefas, que é muito legal e que faz muito sentido. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Você vai vir no menu de nobre apertando N ou clicando aqui, ó. Clicamos aqui. E repara que tem um monte de nobre que você consegue colocar. Isso aqui é a escala burocrática mesmo da sua nação, tá? Da sua civilização, do seu forte aqui. Então, em particular, nós queremos nesse momento uma coisa chamada Manager, tá certo? Então, eu vou clicar aqui no maisinho do Manager e vou colocar o Arca aqui, até porque ele é proficiente de Organizer. Ele é bom nisso. Então, eu vou colocar o Arca aqui, ó. Legal. Repara que aqui ele tá em vermelho, isso aqui. Se eu colocar o mouse, tá ali, ó. Necessidade. Ele precisa de um Major Study. Basicamente, ele precisa de um lugar pra estudar, pra conseguir trabalhar, tá bom? Já já a gente vai fazer isso. Inclusive, eu já setei algumas coisas pra fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas, enquanto isso não acontece, o que acontece é o seguinte. Eu vou dar Ask aqui. Aliás, eu vou dar Ask, aí eu vou apertar O, que eu venho pra essa tela aqui de Work Orders. O outro jeito seria clicando aqui, pessoal, tá certo? Na Work Orders, agora eu tenho esse Mais aqui disponível, onde eu posso adicionar coisas. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Vamos supor que o Arca não estivesse aqui. Tá? Daí, apertando O, repara que não tem o Maisinho aqui agora. Então, eu não conseguiria fazer isso sem o Manager. É o Manager que faz esse trabalho, tá bom? Então, vamos voltar o Arca aqui. Ele vai ficar bravo como é que eu vou tirar e colocar ele toda hora, mas tudo bem. Beleza? E agora eu vou apertar O, e o Maisinho tá aqui. Perfeito. Eu vou clicar nesse Maisinho. E aqui eu vou escrever assim, ó, Bolt. Vou escrever melhor. Wooden Bolt. Certo? Então, eu vou clicar em Wooden Bolt. Repara que aqui ele já tá falando, ó, pra fazer 10 de 10. É uma tarefa de uma única vez pra ser feita. Mas eu posso personalizar isso. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. É maravilhoso, tá? O que é que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou clicar aqui, ó. Pra colocar uma condição nessa coisa. Eu quero fazer Bolts, caso a quantidade de Bolts seja menor. Eu vou colocar aqui do que... Eu vou clicar aqui, ó. Seja menor do que 26. Se for menor do que 26, eu quero fazer isso aqui. Tá certo? Eu quero começar a ativar isso aqui. Além disso, eu poderia ajustar o material, por exemplo. Eu poderia querer só de Lish. Lish, né? Lish Wood. Aqui, ó. Certo? Eu não vou fazer isso. Não quero. Pode ser de qualquer... De qualquer madeira, tá? Mas a gente poderia ajustar isso se a gente quisesse. Nós poderíamos ainda colocar mais coisas. Por exemplo, a quantidade de logs que eu tenho que ter tem que ser maior do que 10. Me parece ok isso. A gente pode colocar greater than 10. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma tarefa que vai ficar ali. Repara que ela recomeça se estiver completa. E vai checar essa condição todo dia. Eu poderia mudar isso aqui pra checar mensalmente. Ou pra checar em cada season, né? E assim sucessivamente, tá certo? Ou então, uma vez só. E só vai acontecer caso... E vai checar todo dia. Mas, em particular, eu quero que recomece sempre. E que seja feito caso isso aqui aconteça. Legal? Legal. Vou apertar ESC, pessoal. Apertei ESC. Beleza. Outra coisa que nós podemos... Ah, aqui eu só tô fazendo 10, né? Eu não quero fazer só 10, não. Eu quero fazer 25. 25. Perfeito. Outra coisa que nós podemos já começar a ajustar é algumas outras construções que nós vamos precisar. Isso que eu vou fazer daqui a pouco. Primeiro, deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu tenho que fazer isso. Eu setei alguns lugares aqui. Esse lugar aqui, em particular, é o nosso lugar que vai ser nossa... O lugar de... O lugar da galera dormir, tá certo? Esse aqui são os workshops que estão sendo feitos. E aqui é o lugar onde a gente vai plantar. Vamos lá. Existem duas formas de plantar dentro do Warf Fortress. Você pode plantar coisas externas, na superfície, e geralmente são sementes humanas, nesse geral, aqui. Alface, coisas desse tipo, tá certo? Vegetais, enfim, coisas desse tipo. Já existem algumas coisas de anões que você tem que plantar abaixo do subsolo. Só que tem que ser num solo fértil. Em particular, você pode colocar o mouse em cima, assim, e ver que tipo de solo é esse. Esse aqui é Silt Clay Wall, tá bom? Então, se é Clay, se é barro, eu consigo plantar nele. Existem outros tipos de solo. Por exemplo, aqui é Clay Loan. Aqui é Clay ainda. Aqui eu só tenho Clay. Mas tem lugares, por exemplo, onde nós vamos achar areia. Tá? Deixa eu descer aqui. Isso aqui é areia. Dump Yellow Sand. Tá certo? Eu também consigo plantar em areia. Tá bom? Então, eu só queria mostrar isso pra vocês. Deixa os anões terminarem de cavar, pessoal. Enquanto eles estão cavando aí, eu vou setar coisas com vocês. Vou apertar O aqui de novo. E eu vou fazer mais algumas coisas. Vou programar algumas coisas aqui pra serem feitas. Uma das coisas que eu quero fazer, vou clicar aqui. Eu quero fazer algumas thrones, tá? Na verdade, é Rock Thones, se não me engano. Isso. Thones, pessoal, são assentos. Eu quero fazer, tá? Eu quero pelo menos... Eu quero dois desse aqui. Certo. E eu quero também fazer tables. Nesse caso aqui, vai ser só uma vez mesmo que eu quero fazer. Colocar Rock Table. Já pra escolher o material. E eu quero... Table, por enquanto, duas também. Ok. Eu quero Rock Door também. Algumas portas, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, eu posso fazer dez. Eu vou precisar de bastante. E outra coisa que eu vou precisar também vão ser beds. São camas, tá bom? Bed, pessoal, eu posso fazer dez no início, tá ok. Tá certo? Beleza. Outra coisa que nós vamos precisar são de barrels. Wooden barrels. Wooden barrels. Certo? Barrels, pessoal, são barris, tá? E barris são insanamente necessários aqui pra gente estocar coisas. Eu posso fazer uns 20 barrels inicialmente. Outra coisa que nós vamos precisar vão ser bins, que são caixas. Wooden beans. Vamos clicar aqui. Eu quero fazer aqui 20 wooden beans. Perfeito. E... Acho que não faltou nada. Legal. Deixa a galera fazer o que tem que fazer aí. Eu vou esperar eles terminarem de... Ah, bom. Aqui já dá pra gente começar a fazer algumas coisas. Nesse lugar aqui, pessoal, eu quero colocar alguns workshops. Mas... É, a gente pode fazer isso. Vamos colocar alguns workshops aqui. Eu quero um carpinteiro aqui, por favor. A gente pode fazer de Dolomite, qualquer coisa, tudo faz. Não me interessa o material que eles vão construir os workshops. Eu quero fazer um de Stone Worker aqui, por favor. De Dolomite. Eu quero fazer... Eu tô apertando B, workshops, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero fazer aqui. Craft. Posso fazer dois de Craft aqui, que Craft sempre é bom. A gente vai utilizar bastante, então vou fazer mais dois de Craft aqui. Perfeito. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal. Som, farming. Eu quero Steel. Steel é o lugar onde a gente consegue produzir bebida, tá? E bebida é insanamente importante pra... Pra anão. Anão não gosta de beber água. Ele gosta de beber álcool, no geral. Tá bom? Anão sem álcool, ele fica triste. Não é zoeira. É realmente isso. Vamos em Farm aqui. Eu preciso também de uma cozinha. Cadê? A Kitchen. Aqui. Nesse lugar, a gente pode fazer Dolomite. E por enquanto, é isso, né? Acho que a gente não esqueceu nada. Por enquanto, dá pra começar só com isso, tá, pessoal? Outra coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um estoque gigantesco aqui. Nesse estoque, pessoal, eu vou guardar tudo. Tipo, não me interessa. Se eu precisar guardar, eu vou guardar aqui. Eu descobri uma caverna. Descobrimos uma caverna, pessoal. Só que... Pra gente entender a caverna, eu vou explicar ela no próximo episódio. Vou encerrar esse episódio aqui. Já mostrei muita coisa pra vocês. como interagir, como ter um manager e tudo mais. No próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês como que a gente interage com caverna, o que que são e por que que elas acontecem e tudo mais, tá bom? Mas pra gente ter vocês comigo, aquele abraço do Arca e até o próximo episódio. Tchau, tchau.